Eles são verdadeiras celebridades do mundo gamer. Os pro players lideram o mundo competitivo de diversos jogos e são o que influenciam e motivam os jogadores casuais. Entretanto, existem diversas ocasiões em que eles podem acabar se envolvendo em polêmicas e escândalos. É exatamente isso que a gente vai falar hoje. E hoje, a gente traz pra vocês 4 casos de profissionais do Overwatch acusados de crimes. Lembrando que essa lista é totalmente imparcial e não traz nenhuma opinião própria. Estamos aqui só pra reportar acontecimentos que já ocorreram. Com o anúncio de lado, bora então conferir esses jogadores. Bom, então o primeiro caso da nossa lista é com um jogador profissional da Overwatch League que aconteceu no início de 2018. Ele foi suspenso e foi acusado de assédio sexual a uma menor de idade. O jogador desse caso é o Jonathan Sanchez, conhecido por Dream Casper. Ele foi suspenso da liga de Overwatch e ele era integrante da equipe Boston Uprising. A menina que divulgou essas conversas com o jogador de 21 anos tinha apenas 14 anos de idade. O papo inclui insinuações sexuais por parte do gamer e após esse caso ter sido revelado, a própria equipe do jogador, a Boston Uprising, anunciou que ele seria retirado do time. Veja o tweet que eu vou colocar na tela pra vocês aí, indicando que a Boston encerrou o contrato de Jonathan por causa desse caso. De acordo com a garota, os dois conversavam por meses, enquanto o jogador se aproveitava pra ficar cada vez mais íntimo da menina. Ele até chegou a sugerir comprar uma edição de Overwatch pra ela. Ela ainda afirmou que havia terminado um relacionamento há pouco tempo quando começou o contato com o jogador. Em diversos prints divulgados pela vítima, podemos ver mensagens do jogador dizendo coisas como A vítima só descobriu depois de um curto período o que estava acontecendo e a idade do jogador. O caso de assédio foi automaticamente abolido pela própria equipe e pela própria comunidade de Overwatch. Apesar de diversos estados dos Estados Unidos permitirem esse tipo de relacionamento com pessoas a partir de 16 anos, o caso específico se deu com uma garota de 14 anos de idade. Portanto, é possível que ocorra sim algum tipo de processo por parte da família da vítima. Após o ocorrido, o jogador não se envolveu com mais nenhuma equipe de esportes e atualmente está inativo do cenário competitivo. O segundo caso da nossa lista se dá por um jogador brasileiro. O caso ocorreu em maio de 2017 com o jogador da Brazil Gaming House conhecido como Lico, o jogador Felipe Ruiz. Ele, que era membro de uma das maiores equipes da modalidade da América do Sul, acabou por se envolver em um escândalo de racismo em uma partida ranqueada de Overwatch, a qual Lico ofendeu o outro jogador de coisas como indígena imundo, subraça, chileno, indígena imundo e pretinho favelado. Após o ocorrido, o jogador foi denunciado para a própria Blizzard. Por sua vez, a equipe Brazil Gaming House divulgou que Lico havia sim sido punido pelo ocorrido. Além de punições da própria equipe, o jogador também sofreu um banimento temporário aplicado pela própria Blizzard, empresa responsável pelo Overwatch. Apesar do ocorrido, meses depois o Brasil iria disputar a Copa do Mundo de Overwatch e Lico foi convidado a participar da equipe. Atualmente ele continua ativo jogando por um novo time chamado Bazed Tryhards. O terceiro caso da nossa lista nos leva para a Overwatch League. Desta vez, a confusão girou em torno do pro player Johnny Un Park, mais conhecido como Prophet. Ele, que é membro da London Spitfire, acabou sendo multado em mil dólares pela própria liga de Overwatch após exibir o dedo do meio durante uma transmissão ao vivo dos jogos. O time em questão estava realizando testes de áudio para confirmar se a comunicação entre os membros estava funcionando corretamente. Sem perceber que a streaming já estava no ar, Park realizou o gesto obsceno, crente que ele seria só visto pelo seu treinador e pelos seus próprios colegas de equipe. Após perceber o vacilo, o coreano publicou um pedido de desculpas público em seu perfil do Twitter, mas isso não impediu que ele recebesse uma multa salgada. Os representantes do torneio afirmam que a Liga de Overwatch leva a sério os padrões de comportamento dos jogadores e está empenhada em responder às violações assim que elas ocorrerem. O jogador Prophet ainda continua a jogar pela London Spitfire em 2018. E por último, talvez o caso mais conhecido de polêmicas envolvendo o pro player de Overwatch, temos, é claro, o caso de homofobia de XQC. O pro player que jogava pela Dallas Fuel e famoso jogador tanto streamer quanto criador de conteúdo acabou fazendo um comentário homofóbico contra o jogador Austin Wilma, conhecido como Mooma. Ele que era o primeiro e único homossexual assumido de toda a Liga de Overwatch. No clipe do Twitch, podemos ver XQC ofendendo o jogador após uma derrota de sua equipe contra a equipe de Mooma. No vídeo, a XQC diz, cala sua boca, volta pra lá, vai chupar um pau grosso. Você iria gostar disso. O jogador da equipe Dallas Fuel foi suspenso por 4 jogos e recebeu uma multa no total de 2 mil dólares da própria Overwatch League após fazer um comentário homofóbico. Além da suspensão da própria Liga de Overwatch, o Dallas Fuel decidiu impedir o jogador de participar da primeira fase do campeonato que terminaria no dia 10 de fevereiro de 2018. A própria Dallas Fuel anunciou publicamente que, durante a sua suspensão, estaria oferecendo recursos adicionais, como treinos de foco, exercícios físicos e apoio ao jogador XQC para ajudá-lo a evoluir como um jogador profissional. Félix, por sua vez, pediu desculpas publicamente em seu Twitter e o jogador, ofendido, aceitou as mesmas. XQC atualmente não está em nenhuma equipe de esportes e está em ativo do cenário competitivo. Galera, então essa é a nossa lista de 4 grandes polêmicas que tivemos no cenário competitivo do Overwatch e eu quero saber a opinião de vocês, qual delas você achou pior. Comenta aqui, se inscreve na Central para receber os próximos vídeos que a gente fizer e a gente se vê no próximo vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White e o Lion e a gente vê vocês em breve. Valeu galera, estamos indo nessa. Tchau!